O que você quer? Sala pra mim, deixa essa pessoa se agressar, rapaz! Olha pra aqui, rapaz! Agora que eu bati aqui, e não olha da máquina não, hein! Não olha não, que arrebenta, cara! Vai, garbundo! Olha lá pra frente! Rapaz! E olha pra frente! Já tá com uma lisa machada, hein! Rapaz, olha a sua aí! Você vai ver se eu meto o pé na tua cara, você vai ver só! Vagabundo! Vai! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, te xingou! Tá me xingando por quê? Ah, tá o quê? Que o quê? Que o quê, rapaz? Só porque ele é grandão, olha o braço! Você tá pensando que você é grandão, você é o quê? Olha o braço dele, olha o braço! Não tem xing parado aí, hein! Cuidado na orelha aí, hein! Tá! Cuidado comigo, dó a cabeça, essa ponta se queixa e salta de costa! Vagabundo! Ah, piscou, piscou! Ah, ah, cagazo! Ah, se fudeu! Olha lá, não roda nem! Se mexer, eu te reterro! Olha o dedo dele, olha o dedo do seu filho! Mostrando o dedo pra você aí, ó! Ah, você vai ver só, você vai ver só, você vai ver! Vai, vai! Se você é grandão, vai, vai! Mexe comigo! Mexe comigo! Vou lá pra fora, por exemplo, aí que tá! Obrigado!